E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, sim, eu tenho ainda forças para gravar vídeos, porque o God of War tá me atrapalhando um pouquinho, sim, a madrugada tá sendo tensa, mas é um excelente jogo. Mas hoje a gente vai falar de God of War, a gente vai falar, galera, bom, o YouTube recomendou um vídeo aqui pra mim, eu resolvi assistir aqui juntamente com vocês, e é um vídeo que o cara criou, a primeira missão, a segunda né, que a primeira é o prólogo, mas a segunda, vamos dizer a primeira né, a primeira missão do GTA V no GTA San Andreas, mano, como o cara fez isso, eu não sei. Eu vi aqui o início, lógico, antes de assistir o vídeo, eu sempre olho o início né, pra ver como é que é mais ou menos a pegada, e realmente mano, é o GTA San Andreas, tá ligado, que é a mesma cidade né, é, Los Santos, vamos ver como ficou, não, parece que o cara só criou e jogou no canal lá, não sei. Enfim, o canal do vídeo original vai ficar aqui na descrição, e eu acho que parece que é aquela missão, é, depois prossegue pra missão do carro, não sei, mas sei que tem aquele iniciozinho. Então, vamos dar o play aqui galera, lembrando, se você joga o GTA V no PC, sua plataforma PC, Playstation 3, Xbox 360, precisa de grana aqui na descrição, tem a ShakeMods, o pessoal lá resolve o seu problema financeiro, você vai ter dinheiro no game, e você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, certo? Então, bora lá dar o play. Ó, é a música hein. É o GTA, cara, San Andreas aí. Isso daí é logo quando o Michael sai lá do consultório, né, do doutor. Olha como é que é o pier do San Andreas aí. San Andreas. Andreas, é lá, Andreas. Maluco. Ó o cachorro. Não tem cachorro no, no, no. Olha o Michael, velho, olha o Michael, velho. Que? Que? Eu não sei apenas como você se sente. Mano, a chica tem que ser um... Se não for que eles o burrem sob o sangue, foda. Outro grande, uma das maiores, 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 uma das maiores. A música tá travando. Por que a música toda nessa travada? O cara teve que colocar uma voz, né? Foi cheio. Ele tá com a boné da New Era, velho. Será que ele vai roubar o... Será que ele vai roubar o carro? Eu também tô que nem o vídeo, travando a voz. Nossa, tá travando. O cara tá travando, velho. Olha isso, velho. Olha os carros. Caraca, que louco. Caraca, moleque. Esses caras vão levar o carro pro cima, ó. Caraca, tô impressionado. Ficou muito bom. Olha o Lamar do carro, velho. Como é que o cara fez isso, velho. Deve ter criado um script, né? Da missão. Olha o barulho dos carros, velho. Ó, Los Santos na visão do GTA San Andreas, hein? Aquele túnel tem. Meu amigo. Ele não acelera tanto, senão ele passa lá, Marco. A cidade mudou, hein? Meu amigo. Ó, o cinema. Olha o centro, velho. Caraca. Maze Bank. Acho que esse GTA, o GTA San Andreas, ele passa nos anos 90, né? Se não me engano. Olha lá, velho. Cara, ficou muito bom, velho. Olha o Maze Bank, velho. Ele não acelera, que se não... Opa. Olha lá, ó. O Lamar... Ô, eu já tentei furar os pneus do Lamar na missão lá e... Ter resultado no canal. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí chegaram... Chegaram no estacionamento. Que isso, velho. Que isso, velho. Oh, shit. Oh, shit. De uma vez. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever. You explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Vai despistar a polícia. Caraca, ficou legal, velho. Pra quem nunca viu o GTA... Que tinha um CJ... Aí, ó. Vamos ver se ele vai... Será que tem um C, meu? Deixa a polícia. Nossa, o tiro era bem legal. Tal, 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 tal. Tinha morto, velho. Tinha morto. Tava até esquecendo disso. O GTA... O GTA V, ele tem a... Ele tem a moto, né? Só que ela não vem em cima de você. Caraca, velho. Deu uma baixada aqui no som, porque eu acho que ficou alto, velho. Será que ele vai levar o carro? Ele pintou o carro, né? Porque... Era uma maneira de despistar a polícia, né? Você trocar a cor do carro. Aí, chegou na loja. Olha a loja do Simmel. Você é um racista e eu não gosto de você. E eu não vou te vender esse carro. Eu não vou. Você faz minha pele se escravar. Você precisa. Olha o... Tem o Jimmy ali também, velho. Que... Caraca, velho. Que louco. Bizarro, velho. É a melhor parte, velho. Bizarro, velho. Olha, liberou um troféu ali. Plim. Uma conquista, né? Cadê o carro do Franklin? Olha o carro do Franklin aí, ó. Modelo antigo, lógico, né? Anos 90. Tá aí, ó, galera. A primeira missão do GTA V. Feita no GTA San Andreas, cara. Show. Será que ele vai pra Grove Street? Que eu sempre dou uma roscada. Ó, aquilo ali não tem mais, velho. Isso aí, ó. Essas árvores aí, ó. Ah, não. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Aí, ó. A casa do Franklin. Caraca. Passou. Que isso, velho. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Ver a primeira missão. Criada por um fã. Provavelmente, né? Lógico. Usando mod também. É... No San Andreas. Cara, que louco, velho. Ficou muito bom. Galera, vale o seu like. Vale a sua inscrição. Se tá aqui pela primeira vez. Volta e meia eu assisto um vídeo aí relacionado ao GTA. Tem vários outros aí no canal. É só você dar uma olhada nas playlists. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Gostou? Eu gostei. Se gostou, clica no gostei e compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima. Fui. Fui.